Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 1 a 10 Quando se aproximaram de Jerusalém na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo Ide até o povoado que está em frente e logo que entrar desencontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado Desamarrai-o e trazei-o aqui Se alguém disser por que fazeis isso Dizei o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta Eles foram encontrar um jumentinho amarrado junto de uma porta ao lado de fora na rua e o desamarraram Alguns dos que estavam ali disseram O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito E eles permitiram Levaram então o jumentinho Colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou Muitos estenderam seus mantos pelo caminho Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam Osana Bendito que vem em nome do Senhor Bendito seja o reino que vem O reino de nosso pai Davi Osana no mais alto dos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã Há poucos dias eu retomei um livro Que retrata a chamada peregrinação de etérea Uma peregrina Que passou pelas regiões da terra santa No final do século IV E ela retrata o que encontrou E uma das coisas bonitas Foi verificar que o povo daquela região Ali em Jerusalém O povo repetia a entrada de Jesus em Jerusalém Até hoje nós fazemos isso É muito bom ver a bênção dos ramos As crianças, os jovens, os adultos O povo que canta E as nossas cidades Com o nosso desejo De que as nossas ruas Se tornem acolhedoras Para que Jesus chegue Que Ele venha Que Ele entre em nossas casas Entre em nossos corações Entre em nossa vida Que Ele seja bem-vindo É assim que quero convidar A todos a vivermos Este domingo de ramos Digamos com toda a força Do nosso coração Bendito o que vem Em nome do Senhor Escancaremos as portas De nossas casas E de nossas vidas Para que Jesus entre Seja bem-vindo Seja acolhido Com fé E a nossa fé Nos leve a experimentar Essa transformação De tudo aquilo que nós somos Pela força salvadora Da presença Do Redentor É palavra de vida eterna Criança de Renoi A nossa fé É a nossa fé No 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 Legenda Adriana Zanotto